MÁXIMO COPE Tem esse chapéu aqui, agora eu tô com o cowboy Eu notei um chapéu legal A gente tá na safe aqui, cara E a safe é perigosa porque tem muito camper Eu vou com esse meu chapéu aqui Se eu penso que não sei eu como é que é esse chapéu aqui Nossa, parece um... Um besouro Tu tá aqui é um cowboy aí, cara Eu sou o cowboy, rapaz Então vamos pra que lado Eu não sei pra que lado que foi o O malucão aqui, tem um cara aqui na safe, galera O cara tá muito escroto O cara tá com uma mochila de 300 conto O cara é playboy O cara é playboy ou joga pra cacete Mochilinha de 300 conto Arminha de 4 mil com real Isso aí Eu tenho uma Uma caixinha aqui Que é pra Que é pra me entregar em algum lugar Olha aí, ó Manda aí Eu tenho que entregá-la no Marketplace No Blue Marketplace No Blue Marketplace No Blue Marketplace No Museu Outpost Clica no... vai no inventário e deixa o mouse em cima dela O pessoal disse que melhorou as... Museu Trade em Outpost Blue Museu Trade, né? Blue Trade em Museu Trade em Outpost Onde tu pegou essa porra? Achei no chão Achei no Museu Outpost Achei no Museu Outpost Então é só a gente sair reto pra cá pra onde eu tô olhando Tá, eu vou te dropar aí Pegue sua recompensa Vamos ver que recompensa eles dão Isso aqui é um absurdo, galera Que os caras dão aí no jogo Isso aí é uma das coisas que eles implementaram agora Vamos sair então por aqui Na minha reta aqui, ó Aqui, aqui, é pra cá que é o museu Não, se eu olhar aqui é pra cá, ó Aqui é mais seguro, cara Aí é a Lakeside Safe in Heaven Os caras ficam campeonando Então vamos Lakeside Safe in Seguro É, vamos por aqui E os pessoal dizem que Nas atualizações agora eles botaram moto, né? Botaram a moto, é Motorcycle Ó, tem outra caixa aqui, né? Opa, peguei, peguei então Tá cheio das caixas aqui na Simfizer Ah, ah, essa caixa acho que vai sumir quando chegar perto Não, não, é a mesma tua Não? Peguei Vê pra onde é que é ela Ela é pra... Westville Trading Westville Trading Trading Outpost E eu vou saber onde fica isso Westville Trading Outpost É lá em cima Caralho Tá bem capaz de ficar lá Vamos no museu antes Vamos no museu Vamos lá depois Eu vou vir por aqui pelo lado Porque eu vi um negócio aqui Que que tu viu, cara? Não sei O negócio brilhou ali na frente Ah, não é nada E a gente não trouxe mais Digneather, galera Porque apareceu Rust Apareceu DayZ Apareceu um monte de coisa aí E o Nether também Não tava atualizando Tava trazendo nada de novo É, toda atualização E só fixava bugs e bugs E nunca Traziam nada demais É, a gente tava até falando Tipo... O gringo falou aí no fundo, não viu? Não Eu ouviu a voz do gringo falando Aí a gente tava até conversando, galera Que o Nether tá tipo Tá mais... Investiu mais dinheiro Opa Perdi a voz Investiu mais dinheiro Pra fazer aquele trailer lá deles Pra fazer o jogo É, o trailer aquele da menininha Não sei pra quem assistiu aí Quem se lembra É... Quem não viu só procura aí, né? No YouTube mesmo tem Bota Nether... Trailer... Negocinho Você vai achar Tu tá atrás de mim? É... Eu fui pelo lado esquerdo aí Teu lado esquerdo Eu tô pelo meio aqui E... Então os caras estão atualizando aos poucos, né? Colocaram uma moto agora Que a gente ainda não achou essa moto Pois é, a gente vai ter que achar ela Pra mostrar pra você Opa Só que tem que jogar aí Bicho... Bicho correndo Bicho correndo aí Em Nether a galera tá ligado que é PVP só, né, velho? É... Aqui não tem... Deixa... Tá comigo aqui Mas cuidado que tem... Bicho tá uma grada, hein, cara Então a gente não trouxe mais vídeos por causa desses motivos aí Das poucas atualizações e também Pela quantidade de séries e jogos aí que a gente tá fazendo no canal É... Tá saindo muita coisa nova, então... Fica difícil, fica difícil manter A gente tá querendo trazer uma série de rush também, mas... Tá difícil Tá difícil? Tá difícil Ih, tem um bicho acho que viu a gente aí atrás Sério? Tá vindo aí por trás Tá vindo Corre Tá por trás só na maldade Só na maldade Só na maldade Só na maldade Olha lá o bicho pulando, velho, que loucura Aonde? Olha pra trás Carai, esse é o Kigospe, cara Esse é fácil de matar Então deixa pra mim que eu tô te voltando E tem uns monstros novos, galera Desde o último vídeo que a gente fez Tem uns monstros novos aí no... No Nether Que é um monstro gigantesco, né, Renan? Ah, é o... O Hulk Ih, tem outro aí, cuidado Um já foi Ele veio pra cima Uh, me deu uma tapa Que isso, cara O bicho tem um olho branco Apareceu aqui pra mim Segura aí Oi Tá Um foi Opa Caralho que apareceu Ai, caralho Tomei só um tapa ali e já era Agora a gente vai onde é que eu não siga essa bosta Cacete Olha o tamanho daquela bosta lá, velho É, o bicho roxo, velho, tá louco? O bicho parece o Hulk Cadê ele, cara? Ele se teletransportou, não sei pra onde Sei eu, se tu achar minhas coisas ele pega o meu Green Reaper só E a minha doze que tinha bala Fala Peguei a doze Green Reaper Tá louco? Eu tava batendo, achando tantos bichos ali O bicho vem... Bicho, eu tô pesado O bicho vem na agressividade, cara A gente tá aí de boa Então vou dropar essa e vamos pegar a caixa do Renan aqui Tá querendo jogar humildemente aí Fala Fala Eram só dois que tinha bala? É Ah é, tem munição aqui Tinha uma caixinha de bala Ó achei o Bromax Não sei o que que porra era Nossa é, ainda eles tem que configurar esse Esse negócio de inventário aqui do jogo que é É tipo, eles não implementaram nem os settings direito ainda É, tava foda Os caras tem que melhorar muito a coisa ainda pra... O bichão sumiu, cara Ele apareceu do lado pra te matar só Ah, bicho é hacker, velho Só pra lá Eu tô indo lá pro museu, vê se tu vai pra lá Tá Eu já tô indo pra lá Achei um taco de beisebol aqui pra me facilitar Pior que eu não vi ele te matando Só vi os teus itens voando depois Cara, eu tava matando Um outro bicho ali do nada e ele apareceu Eu acho que foi bem isso mesmo Ele spawnou ali, me matou e vazou Não, ele ficou ali um tempo O bicho tá indo pra cima de mim, cara Ah, eu tava de boa ali quando eu vi o bicho Vem o negócio roxo do meu lado No bom sentido, né, galera Opa, o bicho me viu Sai correndo, rapaz Ih, tem outro aqui na frente, sai correndo O roxito? Não, não, não Esse é o magrito Ó, escort mission available Tem que dar duas dosadas nesse bicho Qual deles? Do que fica pulando que nem um bicho Ah, o pequenin? É, apareceu outro, cara Aí, aí vem, fode Aí não dá pra brincar, né, cara Aí, tava descarregado E tem um monte de gente queimada no mapa, velho Que pariu Dá se foder Eu nem botei as skills ainda, cara Não deu nem tempo Não dá nem tempo, cara Não consegue respirar Tá, cheguei no museu Mas tu chega aí Porque tá tensa a minha situação Eu estou preso de vida, rapaz Eu tô preso de vida, rapaz Então Eu tô Eu tô meio lojinho ainda Eita, tá meio lojinho Agora o sprint tá acabando mais rápido, né? É, eles mudaram isso Vamos ver se eu consigo acessar o menu aqui Com tranquilidade Vamos ver se essa Outra doze tem munição Tem nada Não consegue dar o Aquele comando pra tirar as balas dela Unload Mas elas não tem nada Nenhuma das duas Pô, a minha doze tinha bala, cara Tinha, usei, né? Ah, tá Minha doze tinha quatro balas Quatro balas que vale mais do que dinheiro Ó, os Os pacotes de suprimentos foram dropados no Salary Center E eu vou saber onde é essa porra Não apareceu aí? Apareceu Opa, olha aqui, as chimeras são de doze Já, rapaz, no caminho eu vou levando umas coisinha boa Salary Center, então deve ser pra cá Salary Center acho que é lá em cima Lá em cima Aqui, ó, aqui tem uma safe, ó Aqui onde eu tô No museu de post Tem? O... O? Peraí que o meu vizinho que tá Resolveu botar a música aqui Puta que vale Ai, é foda Esse BR vai ter que contar, né? Tá louco, mano Ah, vocês vão escutar a música aí, galera Não se catar Não se catar Se fosse música de qualidade aí, né, rapaz? Tá, então eu já cheguei aqui, mas... Não sei que lugar tem que entregar essa caixa aqui É Blue Trader Eu tô dando porrada no bicho aqui Blue Trader em dias ali Só que não tem Blue Trader Deve ser o... Deve ser qualquer trade aí, galera Será? Vamos ver Blue Trader Cadê o Blue Trader? Será que é aqui? Sei eu Não, aqui não Calma Tá louco, velho Respeito não existe, né? No mundo E agora? Não é isso, cara Não é vender, né? Não, não é vender É... É que tu chega no trade É uma barraquinha Tu chega nessa barraquinha Ah, consegui Só aperta... Só aperta aí e tu entrega Consegui Ó Não sei o que eu ganhei, mas... Beleza Vamos ver, vamos olhar aqui Não, diz quanto que que tu ganhou Diz que eu ganhei um 100 de dinheiro Não sei o que lá E level E level também 100 de dinheiro é bom, cara É Ah, então uma forma de vocês ganharem dinheiro aí fácil É ficar tradando É, ficar tradando no jogo, mas... Haja paciência também É, haja paciência, porque... É, deve ser longe pra caralho um do outro E pra vocês se ligarem aqui nos preços das coisas, né? Nada é agradável Preço é uma coisa que esse jogo não sabe fazer Pé em pílulas é 155, cara Vou ter que comprar porque eu tô fudido já Pílulas parador É Tomei ali uma, já gastei todo o dinheiro Só tô com 40 pila, velho 40 pila não dá pra fazer nada 50 pila, cara 50 pila Dá pra comprar um... Um suco Não tem nada de arma Eu vou vender essas armas aí Vou vender uma 12 Opa, botei cancel Que burro Aí 12, vamos ver quanto dá vai dar Quanto vai dar Nossa, é só 12 pila 12, cara Aí, aí, aí Fica difícil A 12 é 12 É Aí fica difícil Eu resolvi atravessar uma casa aqui Pra pegar um atalho Não sei onde é que é a saída dessa casa Mas aqui, aonde que tu tá? Eu tô chegando... Opa, tudo bom, galera? Como é que cês tão? Achei o... Eu tô... Deixa eu abrir o mapa aqui E aqui tem uma outra caixa Eu tô chegando naquela praiazinha Tem duas caixas aqui Tem uma caixa que é pra entregar na... Riverside Opa, Riverside é restaurante bom, rapaz Onde que tá o Riverside, rapaz? Riverside é lá em cima É lá embaixo Lá embaixo? É Vamos lá na Riverside, então Tu tá ainda no Outbush aí? Tô No museu? Tô Eu tô... Eu tô chegando ali em Lakeside Eu tô indo por cima dos trilhos do trem Tá Eu tenho que ir primeiro, Renan Daqui pra Lakeside E depois pra Riverside Será que a gente consegue isso, rapaz? E depois pro Riveride Depois pro Riveride Mas será que eu vou ficar vivo? Mas será... Ah, eu vou voltar pra cima Vai se fuder Eu tô aqui... Eu tô... Vai cagalhar? Eu vou... Tu vai... Opa, tem um prédiozão aqui Oi, caralho Aonde que tu tá, Renan? Eu tô nos trilhos do trem Passando aqui em cima Dentro da base Da... Da safe Da Lakeside safe? Uhum Aquela grandona Então entra aí Entra nessa safe Que eu vou voltar pra aí Eu tô bem no CAI ali Do de lake Eu vou voltar pra aí Vamos ver se eu consigo viver Foda-se também se eu morrer Azar, a gente perde as coisas a vez De qualquer jeito E aqui, galera Não adianta Você pode desconectar Em qualquer lugar Tipo Bah, eu quero desconectar Em Riverside Vou começar de lá É Quando tu voltar Tu não vai tá lá, galera Tu vai desconectar Em outro lugar Tu vai conectar Em outro lugar, né? Então Por isso que o pessoal aí Que conseguiu pegar essa moto aí Aproveita Não seja feliz Aproveita Aproveita bastante Porque Não tem nem com guardar Vai ser a última vez E eu acho que é uma moto Pro servidor, hein, cara Será? Eu acho que é Porque senão Teria um monte de gente Andando de moto aí, cara Porra, mas aí Fica foda de achar Fica foda de achar Porque os caras Podem entrar com ela Dentro dos lugares Pode? Sim, eles devem Você pode entrar Dentro das casas, né? Cacete Imagina achar a moto Lá em cima Lá nos prédios Eu tô muito curioso Vê essa moto Essa moto vai ter que Ficar pra outro vídeo Porque vai ser difícil achar ela Deve ser muito bugado Ixi, o bicho me viu de longe, cara Como assim, meu? Tá, eu tô protegido Caralho É bugado pra atirar Nesse jogo, hein, meu? É bugado pra atirar É bugado pra andar É bugado pra se mexer Meu comando de tiro Vai depois Eu nem botei as skills Eu sou burro Agora já foi Agora já foi Vem cá Vem pra cá Olha só Level 8, rapaz Nunca cheguei Um level tão alto Deixa eu dar um ESC aqui Rapidão Como é que muda Ah, aqui, Charakter Tá Vamos pôr Survival aqui Vamos pôr o Straight Vamos pôr o Stealth Achei um rapaz Aqui na safe Ih, acabou os pontos Eu fiz merda Eu coloquei aqui Muito no Stealth Mas agora já era Ai, ai, ai Tem um cara aqui 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 Mr. Jumbo Ele tá aí Mr. Jumbo Tá aqui dentro da safe Tá, mas ele é Ele é de boa Player Player sem nada Tá Player pelado Eu vou sair correndo então Vamos ver se a gente consegue Chegar em Riverside Cara, eu tenho duas encomendas O pessoal ligou lá Pediu Tele-X Achei que ia entregar Esse X aí pra eles O pessoal queria Nether Nether, Nether Ah, isso tá o Nether pra vocês O Nether tá sim Agora tá um pouco melhor Do que era, né, cara Tem uns objetivos Pelo menos Olha só, cara Achei mais uma caixa Sim, caixa tu acha Toda hora Nas safes Mas eu consigo pular Vamos ver Ih, não dá pra pular O cara é viado O cara é tusco Então vamos ter que Blue Trade Blue Trade Westview É aquela lá em cima Agora eu não posso Abrir o meio do rapaz Não, não Não abra É aquela lá em cima Que a gente viu antes Achei uma comida Muito interessante As gulachas Qualquer Bunch E vamos perguntar E vamos perguntar Pra galera aí Vocês jogam Nether ainda Galera Vocês estão Jogando esse jogo Caralho Tem uns Cinco negros Aqui na safe Sério E eu tô chegando Aí, cara Porra, velho Olha os caras Os caras Armados Até os dentes Aqui, velho Puta que pariu Aqui não tem caminho Eu chamei bicho Mas esse é o que gosto Esse é cuzão Esse é cuzão Já morreu Já O que gosto O que gosto É a barbada De matar É, o mais de boa Deixa eu guardar Minha 12 Se eu não tivesse Comprado aquelas Pils lá Que eu comprei Já estaria morto Mas você comprou Você é uma pessoa Que se previne E esse jogo, né, cara Prometia pra caralho Prometia ser um jogo Foda E não foi bem assim Olha ali O bichão grande Que matou o Renan Vai pra lá, rapaz Corre, corre, corre Corre, corre Foge, foge, foge Foge, foge Esse cara aí, rapaz O cara tem Um, dois, três Quatro, cinco Seis Seis caras Ah, entrei na safe Ótimo O cara me seguindo de arma Olha ali o bichão, meu Que Deus, rapaz Ele não entra Ele não entra Onde tu tá? Tô aqui com um cara Tem um louco aqui Correndo também Tem uma galera Aqui comigo Ó o cara aí O cara tá mal encarado Aqui Gostou muito Do meu machado Atrás dele Ah, acho que eu tô te vendo Tô com um cara aqui Não tá vendo? Eu tô vendo Tô vendo tu correndo Não, viu o cara ainda Não, eu tô junto com ele Tô bem no meio Do bagulho Achei mais uma caixa Você tá naquele lugar lá? Ah, não Tô indo pra lá Ah, eu tenho que achar o que Aqui nessas lakesides Deixa eu ver aqui Eu tenho que achar O Green Trader Quem é o Green Trader Aqui, cara? Sim, eu Ah, aqui Deve ser esse cara aqui Ah, eu tenho duas caixas Que trago no mesmo lugar Aê, achei Mas só tu te dá Experiência, cara E dinheiro É a moda De tu ganhar dinheiro Ah, dinheiro Mas tá valendo Experiência É que é um lixo, né? Experiência Tu morre e perde Morre e perde Vamos pôr aqui Um de Steel E o Melee Dinheiro Pelo menos o cara mantém Trade sucesso Olha, ficou escuro Agora, hein? Pois é, do nada O bagulho escureceu Do nada escurece O bagulho é bem Realismo, assim Realismo Realismo, assim Ao extremo Nossa, assim Fica escuro mesmo, hein, cara Puta que pariu Tipo Você tá andando na rua aí, pessoal Cuidado que pode escurecer Assim, repentinamente É É, vou largar minhas armas aqui Porque eu não tenho nada Não tenho bala Tá Tô aqui, tô aqui, tô aqui Acho que é tu aqui É, é tu aqui Eu tô com 112 de grana Eu tenho que ir pra Riverside Pra onde tu tem que ir? Eu tenho que ir pra Museu Trade E o Westville Trade Lá em Museu Output? Uhum Eu acabei de voltar de lá Caralho Eu tô com 440 de vida, cara Não vai adiantar Não vai dar pra ir pra lá Não vai dar pra ir pra lá Pegou meu bagulhoso lá? Qual? Ah, o Green Reaper Peguei Green Reaper Deixa eu achar ele aqui Aqui tá ele Pega aí Vem pra cá, Green Reaper Vem pra cá Opa, muito pesado Muito pesado Eu vou ter que dropar essa caixa aqui É, duas caixas Tu fica pesadão Pega Pega Pega, cara Aí É, rapaz Devorou pra pegar Tava pesado Esse machado Ah, tá pesado aqui Olha o cara correndo aqui na frente Essa caixinha eu não consigo pegar Deixa eu ver se eu peguei a do É, eu peguei a que vai pro museu Que é mais perto Olha o cara rapelando os itens do outro Porra, pena que eu não sei falar aqui Não vai sim Senão eu ia falar pra esse cara aí Ache, rola Olha só, tinha um monte de munição aí, meu Onde você tá olhando isso? Não, esse cara Tinha um cara que dropou ali umas munição Eu peguei uma só Esse louco pegou duas Esse gauntlet Putz, qual é o botão pra falar, cara? Olha, ele dropou ali Alô, alô Eu não me lembro É isso aqui? Não Já apertei o T Já apertei o E Hello 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 Sei lá Hello 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 O pior de tudo que nem os sets Nossa, cara Sets é só isso aqui É uma Uma bosta Esse cara tinha que se desligar E resolver arrumar isso aí E a galera tá vendo aqui Tá tudo desmarcado Porque não adianta você marcar Isso aqui não muda porra nenhuma Só deixa mais pesado Mudar muda Só que não melhora em nada É, não melhora em nada Então vai ficar do que vinte por aí, né? Não deu pra atualizar Depois a gente faz as outras entregas A gente faz outras entregas aí De repente tenta achar a moto Que a gente tá muito Vai dar uma pesquisada na moto também, né? A gente atualizou o jogo faz pouco Aí a gente leu lá nas atualizações Que botaram a moto A gente resolveu vir atrás Pra ver se a gente acha ela E a gente tá muito fodido Até pra fazer PPP Não tem munição, cara Não tem nada Não tem munição A gente não tem bosta nenhuma A gente vai ver se ainda tem outro servidor E os caras tão fodidos aí Vocês tão vendo Os caras já tem arma Já tem... Os caras tão fazendo mercado negro Aqui no bagulho, cara É, esse louco aí, ó Tenebroso, cara E esse negócio do sprint Ia acabar mais rápido Ficou zoado Não curtia O sprint acaba mais rápido agora Enquanto pula Gasta sprint também Ó, tem uma caixinha Que o cara dropou aqui Então é isso aí, guisados Vamos fazer aquele ritual de sempre Deixa de clicar no gostei Favorito do vídeo O Reaper sobreviveu Compartir nas redes sociais Twitter e Facebook Também segue nossos parceiros PSN Games DF E OC Loja Aqui de Porto Alegre Um grande abraço A todo mundo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Nada E até o próximo vídeo Falou pessoal Até mais Esse vídeo é um oferecimento Da OC Loja A melhor loja Para você montar O seu computador gamer Mer E agora